O diretor musical cubano Juan de Marcos criticou a eliminação de várias categorias de gêneros latinos nos prêmios Grammy. Segundo ele, ao excluir essas categorias, os organizadores tiram a diversidade dos prêmios. O produtor sustenta que assim se eliminam as possibilidades de vitória de intérpretes de raiz que não podem vender discos subsidiados por grandes corporações. Juan de Marcos foi indicado quatro vezes ao Grammy. A academia anunciou este ano que vai reduzir de 109 para 78 o número de prêmios que vai entregar na próxima edição em fevereiro. Esta foi a primeira grande reforma desde que o prêmio foi criado em 1959.